E eu sinto as batidas do meu coração Umas batidas de saudade junto com paixão E as melodias da minha boca rolam pelo ar E cada nota no seu coração vai penetrar Teve um certo dia que eu parei e pensei Nesse pensamento eu falava com o rei E o que eu pedia era só pra te guardar Porque pra mim tu vale ouro, pode acreditar, tá doendo E essa dor não dá pra suportar Que apunhala pelas costas e começa a rasgar Eu só queria ter você aqui perto de mim Pra te abraçar e pelo menos só te ver sorrir Sei que um dia aí no céu eu vou te encontrar E quando isso acontecer eu vou te agarrar Te apertar e nunca mais vou querer te soltar Essa saudade dói demais, não dá pra aguentar Desce em oração, papai do céu me leve logo embora Pra me matar essa saudade que só me incomoda E se um dia eu se for olha o que eu vou falar Vou tá do lado de quem amo pode acreditar Eu sinto as batidas do meu coração Umas batidas de saudade junto com o paixão E as melodias da minha boca rola pelo ar E cada nota no seu coração vai penetrar Eu sinto as batidas do meu coração Umas batidas de saudade junto com o paixão E as melodias da minha boca rola pelo ar E cada nota no seu coração vai penetrar E cada nota no seu coração vai penetrar Tchau, tchau